E aí pessoal, estou de volta com mais um vídeo. O pessoal da GearBash mandou esse reloginho aqui, smartwatch, legal. Não tem marca, só está aqui, é sportswatch. E aqui tem contador de passo, aqui para selecionar a câmera do celular, né? Ativa a câmera, notificação, aquelas coisas todas, mede pulsação, distância, tem alarme, aquelas coisas, para ver o sono. Diz que mede a oxigenação do sangue, pressão arterial também, olha, eu não sei, vamos ver. Não tem o fabricante aqui, só a cor, vamos abrir. Ah, o link para onde comprar está na descrição do vídeo, só comprar por lá, tá? Bonitinho. Caixinha, abrir aqui. Bem, o relógio, tem um sensor aqui, aqui é a parte de carregar, né? E aqui sai. Ele está ligado, ele está ligado. Ele está ligado, olha. Não tem botão. Tem a pulseira de borracha, boa. Até aqui. A câmera está na frente. Eu não uso o relógio, eu não gosto muito de relógio, mas vou usar ele por uma semana para testar. Não tem marca na caixa, mas tem a marca aqui, a Alphawise. Esse é o modelo H19, esqueci de falar, né? Carregador. É bem curtinho. O carregador, gostei do carregador, vou até testar aqui. O carregador você faz assim. Aqui, ó. Tem que encostar os dois pininhos ali. Parece que eles pininhos de cama de prego. Para o teste de placa. Isso. E liga em uma USB. E ele gira aqui, está meio ruim, né? É, até que pegou bem. Pegou bem. É, é isso aí. Eu que sou burro mesmo. Certo? USB normal. Não veio um carregador normal. Veio um manual. Grandinho. Todas as funções. Eu vou testar ele por uma semana. Depois eu volto para concluir o vídeo. Vocês nem vão me notar. Certo? Vamos lá. Então, pessoal. Passou uma semana. Com o relógio. Está aqui ele, ó. Bonito. Eu descobri agora que aqui não funciona o touchscreen. É só aqui embaixo. Relógio. Quanto eu andei. Hoje foi 5 quilômetros. Andei 5 quilômetros. Está bom. Dormir. Ele receta de noite. Mas ele mostra o quanto você dormiu. Exercício. Deu batimento cardíaco agora a pouco. Temperatura. Tempo agora. Vem do celular que está ligado. Certo? Pressão arterial. Ele não mede muito bem, não. Eu não estou desconfiado dessa pressão arterial. Câmera. Para controlar a câmera do celular. O tocador de música. E aqui é configurações. E aqui no aplicativo celular mostra as mesmas informações do relógio. Mas tem configuração também. Vem aqui. Tem ele aqui, ó. Bonito. Você pode trocar o mostrador por uma imagem que eu tentei aqui, mas não ficou muito boa. O relógio que eu estou usando é essa aqui. Você pode editar e trocar a imagem também, se quiser. Notificações, alarmes. Dá para fazer tudo isso por aqui. Certo? Mas... Eu não sou muito bom de review, né? Você sabe por aqui que eu estou aqui. Vamos tentar abrir isso aqui para ver o que tem dentro. Certo? Vamos lá. Para abrir isso aqui eu não faço nem ideia de como fazer. Mas vamos tentar. Normalmente isso não dá certo. É uma pulseira de relógio comum. Está tentando achar meu pulso. Não tem nenhum parafuso aqui. Calorzão. Então pessoal, não deu. Depois de muito tempo tentando, eu tirei aqui a parte de trás. Só dá para mostrar o CI do detetor de pulsação aqui, ó. Bem aqui. Eu tirei a coisinha dele. Deu alguns arranhões aqui, mas eu só consigo abrir ele de forma destrutiva. Só se eu destruir isso aqui, porque esse aqui é metal. Ah, ele é a prova d'água. Tinha esquecido de falar disso também. E como eu gostei muito dele, eu não vou desmontar agora. Se alguém tiver alguma dica de como desmontar ele sem quebrar, fala aí nos comentários, tá? Eu não tenho uma estação de solda, então ar quente aqui não deu. Eu tentei com o ferro de passar roupa, não deu certo. Tentei com aqui abrir com o secador de cabelo, não deu certo. Abri com o espátula, não deu certo. É bem colado isso aqui. E como eu gostei muito dele, eu não quero destruir. Eu vou usar ele, porque eu gostei. Lembrando que o link para onde comprar, se você quiser também, está aí na descrição do vídeo. Se eu conseguir uma forma de abrir ele sem quebrar, eu faço outro vídeo abrindo e mostrando tudo. Mostrando qual processador, acelerômetro, bluetooth, essas coisas todas que ele tem aqui dentro. E a bateria também, né? Mas é isso. Eu acho que é a primeira vez que eu mostro alguma coisa e não desmonto, né? E é isso aí. Se inscreve no canal, curte o vídeo. Instagram.com.br.paquex Facebook.com.br.paquex Github.com.br.paquex Tudo.paquex Não, tudo.paquex, não. Tudo.paquex Vou para paquex no Google, você me acha. E é isso aí, pessoal. E é isso aí.